E o nosso quarto e último dia vai ser com o passeio de bate e volta pra Maragogi. A gente saiu bem cedinho do hotel com o transfer e parou nesse lugarzinho aqui que é o Day Use de 10 reais que a gente conseguia pedir um café da manhã ou um almoço se quisesse. Esse passeio a gente fechou o transfer e o passeio de lancha também com a Igor Tour. Vou deixar aqui embaixo o link do passeio pra vocês. Mas nosso passeio começou já com um perrenguinho. Vou documentar aqui o começo de um sonho. O negócio tá lá e a gente ficou preso no meio do mar. Eu só queria ver os peixinhos que estão lá. Bora vai galera! E a primeira parada da lancha é as piscinas naturais, onde você consegue fazer aquelas famosas fotinhos com os peixinhos e nadar com eles. Eu já levei a máscara de mergulho e eu tinha o equipamento de foto, então a gente fez foto e vídeo por conta. Se você quiser fazer as fotos ali com os guias é com um custo de 100 reais por pessoa. E já aviso que aqui o negócio é louco, hein? Porque tem muita gente e você consegue apenas ter esse contato com os peixinhos se você tiver a ração, que eles também vendem. Mas a gente nem pegou a ração, a gente ficou mexendo na água e eles vinham e a gente fez as fotos. Mas procurem os cantinhos mais afastados pra você conseguir ter fotos legais e sem muitas pessoas. E a nossa próxima parada com a lancha foi a Praia de Antunas. Que é uma das praias mais lindas do Brasil e, cara, sem dúvida, eu fiquei apaixonada. Foi a praia que eu mais amei. Tanto que a gente resolveu ficar nessa praia e comer por aqui e nem voltar com a lancha pro The Use. E uma das curiosidades aqui do Nordeste é que as águas estão sempre aquecidas. Elas ficam sempre numa temperatura muito gostosa e, diferente do Sul, você consegue entrar facilmente no mar em qualquer época do ano. Então bora curtir nosso último dia aqui, sentadinho na mesinha e tomando aquele drink. Deixamos a lancha ir embora e ficamos aqui pra curtir até as duas da tarde, a gente tem tempo. Aí alugamos uma mesinha, 100 reais de consumação, mas é preço do almoço. E olha essa praia, que lindo! Assama o Caribe Brasileiro, meu povo. É ali mesmo. Ali tem os coqueiros famosos, a galera fica ali pra bater foto, pode ficar na fila. Ou você paga 10 reais pro carinha ali, lá do outro lado tem um balancinho, aquela menina de rosa tá batendo. Ou você fica na fila e... E daí bate com o seu próprio celular. Gente, esse passeio que a gente fez é o passeio de lancha. A gente fez já com o transfer, direto de Porto de Galinhas, né? Então pega a gente no hotel em Porto de Galinhas, aí você passa primeiro pelas piscinas naturais. Hoje a maré não tava super baixa, né? Mas a gente conseguiu fazer algumas fotos legais lá na piscina natural. Aí bate foto com os peixinhos. O pessoal vende as fotos dos peixinhos. Eu acho que... Nossa, juro por Deus. Eu acho que eles estavam cobrando 120 reais pra fazer as fotos. Eu tenho o domo e a GoPro, então eu não fiz sozinha, né? E aí depois a gente parou no caminho de Antunes, mas não tinha caminho nenhum, porque a maré já subiu. A gente teve um probleminha com a nossa lancha, que ficou sem gasolina, né? Mais de 20 minutos, daí deu um perrenguinho aí. E quando pararam aqui na praia de Antunes, a parada era muito pequena. Era 20 minutos de parada só e essa praia é lindíssima. Aí eu já negociei com o guia pra gente ser pegou aqui depois, aqui na frente. E a gente vai passar aqui o tempo, porque agora o pessoal voltou pro Day Use pra almoçar e a gente parou aqui pra almoçar aqui na praia de Antunes mesmo. A 100 reais, né? A consumação. E aí a gente depois vai embora direto daqui. Vai aproveitar essa praia que é uma das mais bonitas. Tem a praia da Bruna também, mas acho que a gente não vai conseguir, porque é um pouquinho longe pra ir a pé. Mas aqui já tá ótimo, o dia tá lindo, então vamos curtir Maragogi por aqui mesmo. Tô muito abismada com a cor desse bar. Ó, galera, nós pedi um bolinho, só que eu não filmei. Porque eu tava com muita fome. Muito bom bolinho de bacalhau aqui. Top. Eles já comeram batata agridoce. O cocó que é branco vai saber. Opa, obrigada. Obrigada. É, socorro. Ó, deu 92. Não achei caro não, viu? Tem que fazer uma salada, né? Dá um prato. É, ia ser mais caro que o prato do Day Use. Ali, ó, cai por fruta, bolinho de bacalhau. Era 25, 20 pila batata frita. E batata frita doce, né? É batata frita doce, mas isso foi culpa nossa, que a gente colocou suco em vez de sal. Ó, e agora a gente tá esperando uma lanchinha. Vamos ver se é aquela, porque a gente vai pra Praia da Bruna. Acabamos de ganhar um passeio de lancha grátis. Uh! Valeu, Igor! Vamos pra Praia da Bruna. E sim, a gente acabou ganhando de brinde do Igor Tour um passeio de lancha privativo pra testar e ver como é pra contar pra vocês. E a gente foi pra Praia da Bruna. E esse serviço vocês podem contratar também com o Igor, que é alugar uma lancha privativa se você estiver num grupo menor de pessoas. E você pode escolher os lugares que você quer ir e fazer a sua rota. A Praia da Bruna é uma praia muito linda, ali pertinho da Praia de Antunes. Confesso pra vocês que a gente deu uma boa nadada pra chegar até a costa, porque a maré já tava muito alta e essa água, gente, sério, ela não tava quentinha. Ela tava pelando. A gente teve que sair da água porque tava começando a ficar muito quente. E tava na hora da gente fazer o nosso retorno pra Porto de Galinhas. Vamos nos despedir! Tchau! Tchau! Porto de Galinhas! Opa, o carro tá quente. Ai! E é assim que a nossa viagem chegou ao fim aqui em Porto de Galinhas. Mas não é o último vídeo da Saga do Nordeste. A gente já deu uma paradinha em Recife também. Então já fica ligadinho que vai ter mais vídeo no canal. E se inscreve aqui pra ficar por dentro dos próximos destinos. Um beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho